E aí? Achei, o senhor você achou? Achei É meu? É seu? Cadê a guia, você trouxe? Aqui Como é que você deixou o bicho fugir, moço? Tozinho ali, cara, deixou eu cortar uma bela Ê, vou pegar ele aqui para vocês Oi, mas a gente atacou Eles iam atacar a guia aí, e iam só manusear ele É? Pareceu o dono, cachorro Fica aí, barão Presta a guia me pegar aqui para você Só pegar aqui um minutinho Vamos passear? Fica aí Já ficou doido, conheceu a guia? Fica aí 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 BatOff Os cachorros Fica aí Vem É ai na seta olha lá a blanca e varãozinho aqui dentro tem que tomar cuidado na hora de fazer o manejo aqui pra um cachorro não brigar com o outro vem um varão agora vamos soltar eles aqui tá vendo como que é bacana? tipo assim ó teve aí a questão do cachorro a gente achou o cachorro pegamos o cachorro, beleza? eles já vieram já buscaram o cachorro vocês viram como o cachorro é de boa? brincando com criança, correndo, divertindo né? então é aquela questão, os meninos aí graças a Deus não tem medo do cachorro, pegaram o cachorro tudo de boa ô varão tudo de boa sem problema nenhum mas o interessante foi com que os meninos mexem com o cachorro chega, pega mesmo bastante criança aí junto com o cachorro então o cachorro deu pra ver que ele é extremamente socializado né? quando eu cheguei ali pra pegar o cachorro eu não sabia se o cachorro era manso ou se era bravo não entendeu? então a gente tem que chegar ali entender o pouco do comportamento do cão pra gente tá pegando o animal graças a Deus correu tudo bem a gente já achou o animal já trouxe pra cá já divulgamos na internet já apareceu o dono e já veio buscar beleza? tamo junto gente forte abraço tchau 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 tchau